Por favor, me diz que você tá gravando esse jogador Não é X não É, é sim, é X Você tem que estar com paraquedas nas costas Você aperta X Ah, tem que estar com paraquedas Não, não tem não Você pula sem paraquedas pra ver paraquedas Carlos morreu Parece um mosquito, velho Nossa Nossa, tem um helicóptero da polícia Não dá, vaza Vamos vazar, Carlos Ufa Boa Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá Cadê tu? Você morreu? Não, não morri não Eu acho que eu estou escondido da polícia Ela acha que eu levo ela só até você Meu Deus Eu voei, meu cá voou Polícias, me sigam Eu vou levar ela até você e se tem o carro Não, polícia, deixa eu guardar meu dinheiro no banco Dá para eu guardar no celular, ô É o que eu estou fazendo Então, guarda aí Mas eu não posso me mexer enquanto isso Você tem três segundos Mas já, Vinicius? Seu corno Tô indo na aeronave lá da praia Beleza Consegui Com o cara voando no carro Nossa, tem um carro muito doido aqui Ai, aeronave Tá, eu tenho que voar pelas pontes? Maior número de pontes Mas na praia não tem pontes, cara Que que eu faço? Procuro um lugar que tem Acho que eu vou te matar com esse avião Filha da O cara se explodiu Para me matar, Carlos Kamikaze, que chama Mano, que Beleza, beleza Mateu, velho Ô, Carlos Ô, Augusto A hora que eu te acertei O cara tinha me batido, mano Carlos, cara, cara Para, para, para Acertou de novo, mano Acertou de novo, velho Essa foi de propósito Essa foi de propósito Por que você está me acertando, mano? Sai que pesou nosso foguete para lá Sai que pesou nosso foguete para lá Quem começou foi você Que furou o meu bagulho Quem começou foi onde? Ah, eu morri Rola Falei para você parar Ô, galera Eu vou pular Se ninguém me dá atenção Eu vou pular daqui, ó Se ninguém me dá atenção Eu juro que eu pulo Galera Ô, me dá atenção aí, gente Ô, me dá atenção Eu vou pular, vou pular Vai pular onde, cara? Eu vou pular, cara Eu vou pular onde eu tenho som O cara pausou o jogo do meu lado Valei, valei Eu vou pular, sai Sai de mim Não Pulei Carlos, já viu o Kamikaze? Já Vou mostrar como que é na vida real Cadê o Kamikaze? Cadê o Kamikaze? Cês precisam ver isso aqui, velho Tá, então eu vou tentar estacionar Filizão, meu carro Nossa, e aí? Ô, cês tão junto aí? Tava Tava Tive o avião na minha frente Eu tentei, né, pô Estacionar ali Ô, chega quando já viram aqui Ô, tem um avião aqui do lado Não, pá Ô, pega esse avião aí Tenta bater no meu avião, por favor Cadê o avião? Cadê? Cadê aquele? Aqui, aqui, aqui Vim, vim Vim, vim, vim O bora, 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 bora Cadê vocês? Bora, bora, bora Vim, vim Vim, vim 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 Cês se mataram, velho Ah não, mano Não vou esperar vocês virem aqui, não Nossa Valeu o carro do Vinicius Aiaiaiai Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora de tirar Tchau Por que a polícia foi pro Carlos e não pra mim? Que isso? Quem que rampou meu carro? Bora, Carlos, bora Mano, tem jeito de rampar meu carro Rampa meu carro, rampa meu carro Pega um carro e rampa meu carro Peraí, vai, 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 vai Mira, mira, mira A polícia, vai, 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 vai Eu vou rampar, vou rampar Mano, o Diobira conseguiu rampar meu carro, velho Vou rampar, vou rampar, vou rampar, vou rampar Pô, caralho Vou rampar, peraí, peraí Sai, sai, sai Vai rampar o carro Deixa eu rampar o negócio Pô, eu vou explodir essa polícia Ô, Vinícius, tô rampando, tô rampando, tô rampando Cadê? Meu Deus Isso, tá muito confuso Ai, meu Deus Eu vou ficar assim, vou ficar virado pra cá Alguém me rampa aí, olha pra meu carro Olha, 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 olha Ah, seu carro é muito alto O Diobira deu, velho Muito baixo, quer dizer Ah, eu me matei Meu Deus, gente, o que que tá acontecendo? Eu tava pegando em bala, eu esbarrei no triângulo, eu batia com a cabeça, eu não posso Tô com o quadro, tô com o quadro, deixa eu entrar, deixa eu entrar Entrei, 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 entrei Entrei, 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 entrei Meu Deus Meu Deus, quatro polícias Ih, Diobira, vambora, vamo caçar os caras Caçar os caras com quatro polícias Se não é no matar, um policial mata Sai do carro, sai do carro Pudê, sai do carro, por quê? O helicóptero, caralho, helicóptero Que que tem? Mas é bom Helicóptero, caralho Helicóptero, caralho Helicóptero, helicóptero Vocês tão com quantas polícias vindo atrás de mim? Poquinha, po Vou bater aqui pra ela vir atrás de mim também Poquinha, po Não gostei da resposta O Carlos Não é não, mano, mata, mata, mata Não, é o Carlos Não é o Carlos, não Ih, olha essa granada Olha essa granada Mata ele, mata ele Vocês tão saindo do carro Olha essa granada, caralho Meu Deus Ai meu Deus Nem foi o cara que matou ele Errou Eu não consegui matar velho Alguém mata ele Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara Cadê o cara, cadê o cara Era o mesmo lugar que matou, nós temos Eu errei muito Cusão What the fuck Vem aqui perto de mim, vem aqui perto de mim Vem aqui perto de mim Rápido 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 Vem cá, vem cá, vem cá perto de mim Rápido, rápido Entra todo mundo leu Cusão O que é isso? Que que é isso? Cê tá mirando? Mira não, mira não, mira não, mira não. Ó, pô, parado. Galera, não vai dar pra cima. Galera, não vai dar pra cima. Pô, bem, 50 conto. Cadê meu 50 conto? Tô rico. É pra jogar em primeira pessoa? É, pega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Bora matar player. Eu não tô achando o carro. Eu não tô... Bora, bora, bora. Tô tentando. Entrei, caralho, entrei, caralho. Vai, 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 vai. Vou pegar o player. O player aqui, ó. Você lembra que a vingança nunca é a player da Mata Alma e Veneno?